E aí galera, beleza? Salve, salve rapaziada! Vamos lá então com mais um vídeo aí no nosso canal Quem não se inscreveu já se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário O vídeo de hoje é o seguinte Você gosta de pescar? Onde eu vou? Hoje eu vou pescar, ó Rapaz, tem uma novidade aqui, hein? Uma novidade que tá chegando merda A gente tinha visto também, vi agora e... Eu vou falar pra você O bagulho é sinistro Ó É um sensorzinho Tá vendo esse negocinho verdinho aqui, ó? É um sensorzinho de isca De peixe É isca Peixe Fisgou Fisgou, assobiou Vai vendo, ó Como funciona, vai? Acompanha aqui, ó Ó, tá vendo isso aqui, ó? Ó, isso aqui é o alarme Alarme de peixe Vai vendo, louco, né? Composto por três pilhas aqui, ó Ó, vai três pilhas aqui nele Aqui você liga Desliga Ó, vamos ligar ele aqui, ó Liga aqui Aí você coloca ele aqui, ó Você adapta ele aqui na sua vara de pescar Na sua taia Aí você passa a linha aqui por dentro, aqui, ó Vai funcionando assim, ó Se o peixe fisgar, ele vai fazer assim, ó Opa Corre atrás, malandro Corre atrás que é... Que o peixe é grande Ele fisgou, ó Ó, vai virar aqui, ó Ó Viu? Então os leds aqui ainda Assona, subia E o bagulho é louco Fisgou Aí se ele fisgar mesmo Puxar ali, ó Aí você pode pescar sossegado, meu parceiro Se deixa a vara lá Toma uma Senta de boa O trinho apitou Você vai lá Corre atrás Pega o peixe Fisga ele Rasta Dá um trabalho Beleza, galerinha? Mais uma novidade aí no mercado Os caras Os caras é sinistro Ó Os caras de ponto de venta Ah, malandro Os caras é cabeça Gente, mesmo Pescador, né? Pescador tem tempo Mas, ó Beleza, então, galera Mais uma novidade Se não tiver novidade Não vai colocando aí Nessa plataforma aí Entendeu? Que é fundamental Quem não se inscreveu Já se inscreve aí no canal Deixe seu like Seu comentário Beleza? É nóis Tamo junto Partiu pesca Fui